O Matan doa sangue desde os 18 anos. Hoje com 46, a prática continua. Ele diz que já perdeu as contas de quantas vidas já salvou através desta ação. Me sinto satisfeito com isso, poder salvar tantas vidas de uma maneira que não pode ajudar financeiramente, mas posso ajudar dando sangue dessa forma. Mas o índice de pessoas que doam sangue ainda é baixo, de acordo com o Centro de Hematologia do Maranhão. Com as festas de carnaval se aproximando, cresce a procura por bolsas de sangue. Atualmente a situação é crítica na Emomar. Segundo a coordenadora do setor, a demanda por bolsas só aumenta, mas os números de doadores não acompanham toda a procura. Terminou o período do final de ano, já começaram as festas de carnaval e geralmente nos períodos de festa diminui muito o número de doadores e isso impacta diretamente no estoque. Todos os tipos de sangue estão em estado crítico. Para doar sangue, basta ser maior de 16 anos e estar com mais de 60 quilos. No corpo humano circula 5 litros de sangue e quando alguém faz uma doação, a quantidade é de apenas 450 mililitros. A doação dura em média 10 minutos e pode salvar vidas. Até o próprio Jesus doou seu sangue por nós. Então é interessante que o povo, a humanidade, ele se sensibilize em doar sangue. É muito importante. O mais importante é que a partir da primeira doação, as pessoas se tornem doadores regulares. Isto é, que compareçam para doar no mínimo duas vezes ao ano. Então... Obrigado.